Me fale das andanças, ex-amor, dos melhores momentos que passou Me fale que eu vou te falar dos meus Eu tenho todo o tempo pra ouvir os melhores momentos que eu vivi São todos que passei ao lado teu Mas se você quiser não vou lembrar Pra não te constranger me ver chorar A gente fala então do que virá Eu tenho toda a vida pela frente E vou viver da forma mais urgente Quem sabe um dia eu pare de te amar E mesmo que isso possa acontecer Eu vou sentir saudade de você Que culpa pode ter o coração? Que pena que a vida quis assim Você viver feliz longe de mim A dor rindo da minha solidão Se alguém vier pedir o meu conselho A gente não aprende no espelho A gente vive e sofre pra aprender Cada amor é tanto e diferente A vida insiste em dar esse presente Comece um dia amando mais você Mesmo que isso possa acontecer Eu vou sentir saudade de você Eu vou sentir saudade de você Que culpa pode ter o coração? Que pena que a vida quis assim Você viver feliz longe de mim A dor rindo da minha solidão Se alguém vier pedir o meu conselho A gente não aprende no espelho A gente vive e sofre pra aprender E cada amor é tanto e diferente A vida insiste em dar esse presente Comece um dia amando mais você Então vamos ver